Salut à tous! Nesse vídeo, você vai conhecer todas as curiosidades da França. BOOM! Para uma pessoa que não nasceu e cresceu na França, os franceses podem parecer bem estranhos, muito curiosos. A cultura francesa é muito diferente da cultura brasileira, da cultura angolana ou da cultura portuguesa. Tantas culturas, já tô perdido. E nesse vídeo, você vai conhecer todas as curiosidades da França. Todas as curiosidades sobre os franceses que você vai achar loucas. Tem muitas! Vamos falar de comida, de férias, de casamento. Mas como eu gosto muito de amor, eu vou deixar o assunto do casamento em última posição. Vamos que vamos! A França é o lugar mais turístico do mundo. É o país onde tem o maior número de turistas. Quantos, na sua opinião? Todos os anos, tem quase 100 milhões de turistas na França. E esse número não para de crescer. Você já adivinhou por quê? Principalmente, a capital francesa, Paris, é uma cidade que todo mundo no mundo quer visitar um dia. A minha cidade nativa! Os monumentos da capital são muito bonitos. É o caso da Torre Eiffel e do Arco do Triunfo. E as ruas e a arquitetura são muito bacanas. Se você nunca foi lá, eu te aconselho. Vai ser uma viagem extraordinária que você nunca vai esquecer. A cidade também é conhecida como a cidade do amor. E sem amor, não tem vida. Então, se você quiser viajar com a sua namorada ou seu namorado, esteja à vontade. Eu também acho que é o lugar adequado para pedir uma pessoa em casamento. Com quem será que ele vai casar? Eu tenho certeza que você já ouviu falar do museu super famoso. Le Musée du Louvre. É um museu muito bacana, cheio de história. E para continuar sobre o assunto do turismo, você quer saber a verdade sobre esse museu? É o museu mais visitado do mundo inteiro. O museu número 1. Não é um acaso, porque tudo dentro desse museu e fora desse museu também é muito bonito. Chegando na frente do museu, você vai ver a beleza desse museu. É simplesmente maravilhoso. E dentro do museu, você vai aprender muitas coisas sobre a história da França e a história do mundo. Para quem gosta de arquitetura, arte ou história, esse museu é muito top. Nesse museu parisien, são quase 10 milhões de pessoas que visitam todos os anos. O mesmo número de turistas que tem na França. Claro, quase 100% das pessoas que vão para a França tem vontade de conhecer o Museu du Louvre. E mesmo se você não gosta de museu ou não gosta de arte, acho que é o meu caso. Você vai gostar muito desse museu, eu te aconselho visitar, porque vale a pena. E agora vou te pedir um favor, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Qual é o monumento que você tem mais vontade de conhecer em Paris se você nunca foi para Paris? E o monumento que você gostou mais se você já foi para Paris? Eu amo conhecer a opinião das pessoas sobre a minha cidade. Você gosta de fazer bicicleta? Eu gosto muito. Eu tenho uma notícia que vai ser super interessante para você. A maior prova de bicicleta do mundo é na França. Se chama Le Tour de France. Foi criado em 1903. E rola todos os anos. Na França acontece em julho, no verão, quando o clima está ótimo e muito quente. No total, são 21 etapas pela França inteira e quase 3.500 quilômetros. Fazer a França inteira de bicicleta, eu não topo. Preguiçoso! É muito provável que você já ouviu falar da gastronomia francesa. Os franceses e a comida. Essa relação não para. Mas você já ouviu falar dos escargots? Os caracóis em português. Pode parecer muito estranho para você, mas muitos franceses gostam muito de comer escargots. Faz parte das especialidades francesas. Há pouco tempo eu fiz um vídeo completo para te explicar tudo sobre a comida francesa e todas as especialidades da minha terra. Você pode ver o vídeo aqui. Essa especialidade não se come todos os dias. Mas muita gente na França gosta muito, principalmente para as festas. Tipo a festa do Natal ou Ano Novo. Na França, todos os anos, são 16.000 toneladas de escargots que os franceses comem. E mais de a metade se come no Natal. E agora, vamos falar mais de comida. Eu amo comer. Mas antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino. Se quiser conhecer mais coisas sobre a cultura francesa e a língua francesa. Os franceses adoram beber vinho. Em um ano, na média, um francês bebe mais de 50 litros de vinho. Eita! Significa quantas pessoas bebem pelas ruas. Claro, esse número é sobre os adultos na França. As crianças e todas as pessoas menores de idade não têm direto para beber álcool na França. Eu acho melhor. Pela França inteira, tem muitas áreas nas quais se produz muito vinho. E vinho de ótima qualidade. Vinho tinto, como vinho branco. O vinho mais famoso e mais popular na França e no mundo inteiro se chama Levin de Bordeaux. Quando eu estiver na França, eu te aconselho a provar se você gosta de vinho. Porque o sabor desse vinho é simplesmente maravilhoso. E eu não sou muito de vinho, mas nunca recuso um copo de Levin de Bordeaux. Todo mundo conhece essa expressão. Sair à francesa. Ninguém me viu. Partiu, partiu. Sair discreto, sem avisar ninguém. Na França, também usamos uma expressão para falar que alguém saiu sem avisar ninguém. Mas os franceses são espertos. E às vezes são muito orgulhosos. Então na língua francesa, a gente fala sair à inglesa em vez de sair à francesa. Eu acho que seria muito estranho para um francês dizer eu saí à francesa. Eu pessoalmente gosto de fazer essa brincadeira com os meus amigos brasileiros. Rapaziada, eu peço desculpa por ontem. Eu saí à francesa. Quando eu saí de uma festa sem avisar os meus amigos, sempre mando uma mensagem depois para dizer Peço desculpa, meus amigos, eu saí à francesa. Mas sem francês, a gente fala filé à l'anglesa. Que significa sair à inglesa. Nunca vou me acostumar com esse orgulho francês. Muita gente no mundo pensa que os franceses não tomam banho. Será que não tem banheiro na França? Eu sei que os brasileiros gostam de tomar dois, três ou quatro banhos por dia. Os franceses não fazem assim. Mas a grande maioria, pelo menos os jovens, tomam banho uma vez por dia. Rola de manhã antes de ir trabalhar. Se tá muito quente, à noite antes de ir para uma festa. Em geral, as pessoas tomam outro banho. Agora já faz dois banhos que eu tomei hoje, já é muito pra mim. Mas a regra é um banho por dia, uma vez por dia, bem cedo. De manhã, antes de sair de casa. E já ouvi muitas pessoas que dizem que fedem muito no metrô, por exemplo, em Paris. Eu concordo. Estar no metrô parisense não é muito confortável. Mas eu vou te confessar uma coisa. No verão, em toda essa cidade grande que eu conheci, todos os metrôs fedem. Sempre tem gente no mundo inteiro que não toma banho. Não só os franceses. A propósito, eu fiz há pouco tempo um vídeo para explicar de onde vem essa ideia segundo a qual os franceses não tomam banho. E se essa ideia é verdade ou não hoje em dia. Você pode ver o vídeo aqui. Então, estar ao lado de pessoas que fedem ou não tomam banho sempre vai acontecer na vida em comunidade. Ah, deixa pra lá. Eu fico em casa, então. O principal é você ter uma higiene super boa para ter um bom cheiro e não incomodar os outros, principalmente as pessoas da sua família e os seus amigos. Os franceses têm muita qualidade e muitos defeitos. Mas tem uma qualidade que eu gosto muito. A pontualidade. Os franceses são muito pontuais. Se tiver algum encontro às 9 horas da noite, te aconselho a chegar às 9 horas. Senão, os franceses com os quais você tem um encontro vão ficar irritados com você. Os franceses não gostam nada de atraso. Para os franceses, é uma questão de respeito chegar na hora sem atraso. Ou seja, muito pouco. Podia acontecer que por causa do trânsito ou de uma greve no metrô, uma pessoa chega atrasada. Mas é muito raro. E se tiver algum atraso, as pessoas sempre avisam por mensagem ou com uma chamada com o celular. Em geral, o cemitério é um lugar triste. Mas tem um cemitério super famoso na França que se chama... Le Cimetière du Perlachez. Que é um lugar super turístico em Paris. Eu já sabia que os franceses eram estranhos, mas agora tá demais. Você quer saber a razão? Tem muitas pessoas francesas super famosas que foram enterradas nesse local. É o caso, por exemplo, de Edith Piaf. Uma contora super famosa pelo mundo inteiro e principalmente no Brasil. Não, rien de rien. Não, je ne regrette rien. Afinal, não é por acaso que Paris é a cidade mais turística do mundo. Preciso ser honesto com você. Eu não sou homossexual. Mas eu gosto muito de tolerância. Tolerância para os homossexuais. Tolerância para as pessoas de outras culturas. E tolerância para as pessoas do outro sexo. E se você também gosta de tolerância, deixa o seu like no vídeo. E desde 2013 na França, o casamento entre homossexuais é legal. Um casal entre dois homens ou duas mulheres é 100% legal. Eu acho muito bacana porque eu acho que a tolerância é o valor que é o mais importante hoje em dia. E só vai ter mais paz e tranquilidade no mundo se tiver mais tolerância. Com a tolerância, dá pra viver juntos e aprender muito com as pessoas diferentes de você. Aceitar os outros é muito importante. E o sistema francês hoje em dia está melhorando muito para defender essa ideologia. Agora você conhece as melhores curiosidades da França. Eu sempre amo falar de curiosidades sobre a França. E você então, qual é a curiosidade que você achou a mais legal? Qual é a coisa que você acha super curiosa na França ou com os franceses e que eu não mencionei nesse vídeo? Deixa um comentário agora mesmo abaixo do vídeo para compartilhar a sua opinião. E eu vou responder a todos os comentários. Você gostou do vídeo? Deixa o seu like e você também agora pode se inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os novos vídeos sobre a cultura francesa e a língua francesa. Você também pode me seguir no Instagram para conhecer todas as notícias do canal. E se quiser aprender a França comigo, você pode receber o meu guia 100% gratuito para conhecer as minhas melhores dicas para aprender a França de forma super rápida. Basta clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. Eu te agradeço tanto pela sua atenção. Eu amo vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. A cultura francesa pode ser muito estranha, mas ela é também muito interessante. A bientôt.